Você sabia que na Mypicards você pode comprar e vender as suas cartinhas? Você também pode cadastrar a sua coleção na Mypicards e deixar tudo salvo pra quando precisar. E no site da Mypicards, além de Magic, você encontra Pokémon, Yu-Gi-Oh! e vários outros card games. Além de poder acessar o blog da Mypicards e ver aí o resultado e o report de vários torneios e artigos sobre Magic. Não deixe de acessar o site, usar o cupom BEMVINDOFOGUETE20 e ganhar 20 reais de desconto na sua primeira compra. Vamos lá para a nossa primeira rodada. Vamos com... Boa sorte aí pra você, irmão. Opa, valeu, mano. Boa sorte pra você também. Estamos com o Bruno Ramos, ele está de Affinity. Todas as listas são abertas, né? Vamos lá. Malalhadas. Corte aqui. Eu vou rolar um D20 aqui do próprio Spell Table. Eu tirei 5. Vou girar aqui. Eu giro um dado também? Uhum. Giro um dado aqui? Ah, eu sou novo aqui. Deixa eu ver onde que gira esse dado aí. Aqui, eu achei. É um D6 que tu girou? Um D20. D20? Isso. Então... Está girando aqui, ó. 15. Tirei 15. Beleza. Beleza? Então eu começo aqui. Tá bom. Vamo lá. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete. Que D20, meu Deus. Eu vou equipar. Eu vou no Mulligan. Beleza. Bora lá. Vou cortar um aqui. Outro aqui. Esse aqui pra cá. Esse aqui pra cá. E essa beleza. Agora eu vou... Um pra sete. E uma pra baixo. Beleza. Caraca, não dá pra mão ligar não. Bom, vou na sorte, vai. Cuidado com a mão, tá? Essa mão não dá pra... Não dá pra ir não. Não? Beleza. Vamos ligar de novo. Dá mostrar a mão? É, apareceu um pouco ali. Tá. Deixa aparecendo mais as costas, né? Não a frente. Agora eu vou pôr outro Mulligan. Pô, dois Mulligan é sacanagem. Foi uma que eu tava tirando as mãos e tava vindo, pelo menos, boa, mas... Faz parte. É na hora do vamo ver. É. Agora... Eita, vou ter que Mulligan de novo. Eita, Mulligan pra quatro. Só zero mana. Ai, caraca, velho. A minha mão tá ruim também. Eu kipei aqui, mas... Se for ver, eu acho que eu deveria ter Mulligan também. Ah, uma mana, a mano red é complicado, hein? Se for... Não, vai dar bom, vai dar bom. Ah. Tá com duas mana, tá só. Bom, vou Mulligan a quatro, então. Vai lá. Cortei. Agora... Agora tem que ir, tá louco? A quatro já? Agora dá pra ir. Vai. Ah lá, ah lá. Ah lá. Ah, vou ter que ir. Ah, ah. Aqui. Mais uma. Três pro fundo. Três pro fundo. Quatro na mão. Três pro fundo aqui. Beleza. E é isso aí. Pode começar? Pode começar. Vai lá. Vamos lá. Mana vai. Mana vai. Mana vai. Mana Monastery. Padrão, né? Bateu um. Bateu. Vai lá. Vai lá. Bom, vou dar o drone. Caiu. Acho que caiu. Deu uma desconectada aqui. Vai lá. Eu só desci a mana e passei, né? Beleza. Aí tudo. Vamos lá. É. Já que a gente não comprou a mana, vou dar um chain light em você. Beleza. Um quatro, né? Um quatro, né? Monastery vai ganhar mais um. Um cinco, né? E? Bateu mais dois. Pode jogar. Vou apagar um aqui. Fazer uma fonte. Cadrãozinho. E? E é isso aí. Por enquanto é isso aí. Vai lá. Beleza. Desvirar. Comprar uma mana se Deus quiser. Winner. Mana. Case. Duas mana. Boca de cachaça. É. Aham, sei. Bateu um. Bateu um. Beleza. Também um. Vai lá. Pode jogar. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa. Não, não dá. Vamos lá. Bom. Duas maninha aqui. Pedrinha. Icoa. Comprou uma. Comprou uma. Dei essa mana do turno aqui. E passei. Beleza. Desvirar. Dá um draw. Ai, ai. Para o filme. Duas manas. Vou fazer um Rekkles Impulse. Ok. Ok. Então vai pôr mais um aqui. Você toma um. Toma um. Toma um. Vou exilar duas aqui. Uma. Duas manas. Ei. Fazer uma mana. Fazer uma mana e vou dar aqui um Lava Dart em você. Ok. Você vai a 10. Um tomo dois, né? Isso. E aqui, triga mais um. Ok. E aí, eu bati dois, três, bateu quatro. Bateu seis. E pode jogar. Tem uma mana aqui. Resilada. Ok. Bom, vamos ver. Agora. E aí? Peraí. Deixa eu pensar aqui. Pensa. Deixa eu colocar aí. Vou pagar duas. É. Vou pagar duas e vou ativar a disputa. Ok. Na pedrinha. Beleza? No Ickor. Ok. Vou fazer um tesouro. Vamos pra três. Ok. Uma. Duas. Três. Beleza. Beleza. Descer a mana. Uhum. Uhum. E outra mana. Quanto dá a mana? Vixe. Tem alguma assim. Uma, duas, três, quatro. 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 Quatro dá a mana. Seis de vida. Vermelha, vou tirar a boca de cachaça aí. Ah. Você quer tirar a boca de cachaça? Vou. Eu vou responder, tá? Eu vou sacrificar aqui uma montanha e vou dar um dart em você. Beleza. Tá? Toma dois, né? Toma dois. Vai a quatro. Ele morreu. Agora? Caraca, eu tô a quatro de vida aí essa menina. Quatro de vida. Quatro de vida. Vamos no head, né, mano? Vamos no head, não padrão. Vou dar 4 nela também Estourar o tesouro Estourar o tesouro Beleza Estou com uma mana em pé Vou fazer mais uma blanja aqui Beleza Outro sangue Posso? Pode ir Vou fazer a mana que está exilada aqui Ok Raio, raio Boca de cachaça Beleza E Bolt em você É isso aí Bora lá de V2 1x0 já era complicado Essa match é favorável Talvez para mim Pelos barganha Mas É, mas múligar 4 atrapalha Uma mana é perigoso E com a mana no red É muito perigoso Não dá tempo não 1x0 já scoring 2x0 já sake E 6x0 já Eu vou equipar Onde os 2? Eu vou equipar Esquisito Tá mais Vamos lá Toque 2x0 já 1x0 naersi 7 Acho que agora dá Vai? Beleza, pode começar Mano Estrela Mano Estrela Manda Monastair 19 Ah, ok Vai lá Duas mana Pedrinha, vamos pôr uma aqui Ok Vou fazer o Formiga Cônica aqui, beleza? É isso aí, vai lá Mana Synthesize Ok Vou exilar uma aqui Ai, cacete Bateu 2 Pode jogar Nada de mana de novo Vai lá Tu bateu 2 Eu podia ter Oi? Tu bateu 2 ainda Corajoso pra caramba Ah, mas é que é 2, 3 Não Bom, vou fazer o seguinte Ah Vou fazer aqui na pedrinha Beleza? Vou escavar aqui Vou comprar 3 1, 2, 3 Descendo na deitada É Vou ter 6 6 Sai É isso aí, vou passar Ah, vou, é Vou passar? Não, acho que vou bater É, vou passar, vou passar Tipo, é muito forte A gente Trauma O caçamba, cara Bateu 1 com a Monastery Bateu 1? Isso Ah, tu tem coisa estranha, né? Beleza, eu tomei Tomou 1? Pode tirar 1, então? Sim Vou fazer outra Monastery Beleza? Tá jogando 1, 2, 3, 4, 6 Tá jogando Bom, vamos lá Comprei Flash Pedrinha Pedrinha, comprou uma Ok É Tenho 7 Vou poder baixar o Granderão aqui Ok E E Vou bater Vou bater Vou bater 2 aí Ok Vou a 18 2 E passei Será que Vou comprar um terreno Não Eita Aí complicou Manda Monastery E tá jogando Eita porra Comprei mais Monastery Que terreno Vai lá Foi Foi Então Vamos lá Abrei aqui Vou apagar Vou apagar 2 Aqui de novo Ok Entrando 3 2 tesouros 1 2 3 Vou descer O Pracmate A formiga Vou fazer O Pracmate A formiga Vou fazer O Pracmate Vou fazer O Durax Olha a tua mão Tirar esse Reckless Impulse Aí Se tiver Tem um Thermo Um Bolt Um Fire Blast Um En Um Impulso E um City Blaze Eu vou tirar O Reckless Aí O Reckless Impulse Ok Beleza Tem mana Pra caralho Beleza Descer A mana Deitada Aqui E Estou batendo Com 2 Ok Estou a 16 Beleza Posso É isso aí Vai lá Mano Aqui Comprar Uma mana Aê Duas manas Eu vou fazer O seguinte Faz de ataque Estou batendo Com as 3 As 3 Então Então Vou bloquear Só A do meio Aí Com O meu Gorduchão E Bloqueia Duas Aí Pronto Bloqueia Duas Uma Com o go do chão Eu vou fazer o seguinte Eu vou pagar Duas E O que está virado Ali Me batendo Eu vou dar um Seering Blaze Nele E em você Todo mundo vai ganhar Mais um Aqui Ok Ok Então Eu tomo 3 Toma 3 Ele é destruído Isso Aí Uma minha Vai morrer E o seu Progmite Vai morrer Peraí Vamos ver Se ele vai morrer Meio Tá com O único que eu gosto Beleza Morreu Beleza Pronto Morreu E pode jogar E pode jogar Vamos Morreu Isso aí Dodral Manda do turno Vou gastar Vou gastar O gumagis Lá no 6 Ok 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 Fez o grey Sobre uma Sobre uma A preta Ok Ok Agora Agora Vou bater com o gordo chão Certo 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 Sem bloques Voa 12 Sem bloques Não bloques Vou fazer o Vou fazer esse carinha aqui Ok Apagando 3 Vou colocar um dadinho nele E Por enquanto é isso aí Vai lá Beleza Então Duas manas Vou fazer um Charmão alquimista Aqui Fazer o tema Isso Deixa eu ver Vou fazer com os carinha aí Vai lá Beleza Fez Pode jogar Fez Vai lá Vou dobrar Bom Vou atacar aqui Vou bater com ele Com ele As 9 Estou batendo com o gordão Com o gomag E com O tokenzinho O token não Eu vou bloquear Só o gomag Numa monastere Aqui Só o gomag Tá Vou bloquear os dois Aqui O mir E o gomag Nas duas monastere Beleza Beleza É isso aí Beleza O que mais? Agora Vou pagar duas Vou estourar aqui Cromático Ok Um pra três Um Duas Três Vou Descer a land do turno Certo Vou descer uma formiga Ok E é isso aí Vai lá Quantas na mão Quantas na mão? Uma, duas, três Quanto? Cinco Cinco Geral do turno É Vou virar Causar um aqui em você Tá bom Doze Vou pagar uma mana E vou dar um Chain light em você Tirar Chain light Eu posso pagar Duas também E dar em tu, né? Isso Pode copiar se quiser Não, eu vou copiar Vou dar nele aí Vai dar em quem? Mano, aqui Copio no Bato no Teu carinha aí Nele? Tá No termo Tá Com ele na pilha Vou virar Causar um Sim Vai a onze Eu vou pagar uma Vou dar um bolt em você Ok E desvira Você vai a oito Ok Vai dar pra desvirar E vai em outro Vou virar Pingar mais um Beleza Sete Vou sacrificar As duas montanhas aqui Vou dar um fire blast em você Desvirar É quatro aí? Isso Causar quatro 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 E aí eu vou virar E pingar mais um Beleza Beleza? Vai resolver os danos agora Ah, já tirei Eu tirei os três Pô, né? Você tirou os três Do chain light já? Tirei Já tirou? Já, já tirei Já tirei Você tava a quanto de vida? E aí Peraí Eu fiz a conta errada Eu tava a treze Cinco Oito Nove, dez, onze Ah, tá Eu acho que eu fiz as contas erradas Então Ah, é isso mesmo Eu tenho um chain light na mão Não deu Próximo Não deu Não, eu tinha duas barganhas também Se caso Se caso eu visse que ia morrer Eu tenho duas mana aqui Eu podia ganhar Não, eu demorei muito pra comprar Mana Cortando Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Bora de G3 Eu estou no Mulligan Vou tirar isso Pou que passei Pode começar? Pode Manda Monastery Vai lá Mulligan é ruim demais, tá louco? Comprei Comprou Mana deitada, vai Mana Monastery Eita, porra Bateu dois Pode jogar Não, não Duas maninhas Duas manas Vou Comprar uma aqui e passei Ok Pronto Bateu dois Espera aí que eu vou trigar aqui Uma mana Eu vou te dar um Bolt Beleza Deixa eu botar os dois aqui Isso, tira do Bolt primeiro Que eu acho que você morreu Beleza Caraca É Beleza, eu tomei três Tomou três Doze Tá Aqui ganha um cada uma Mana Monastery Tá, vou a onze É onze Aí tá dando Três, seis Eu vou sacrificar as duas mãos do Têm A gente dá uma Fire Blast Então Tô indo a sete Sete Cada uma tá batendo quatro Ah, então já era Que isso Caraca Essa foi Parabéns, tá Caraca Olha só Essa foi Parabéns, hein Morreu na três Parabéns 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 Parabéns